Música Hoje tem notícia boa direto aqui da Loft Quem é que diz que uma loja como a Loft Vai ter promoção E tem, 30% Não, mas eu tô impressionada, André Assim, ó, da semana passada que eu gravei O quanto saiu de coisa Muita coisa Mas como essa loja vende? Por quê? Porque é maravilhosa Não, porque a loja é maravilhosa, gente E tá chegando muita coisa nova Mas hoje a gente vai começar a mostrar As coisinhas que chegaram, né? E eu vou, eu quero estacionar aqui Pra mostrar isso aqui, que eu achei o máximo Explica, André Isso aqui é uma caixa organizadora Olha que legal, gente É de reaproveitamento E a bacana é que tu vai guardar brinquedos Sim Não, ela é bárbara e ela é decorativa, não é? Eu vi aqui uma peça que eu achei muito curiosa E eu quero saber daqui Que é essa aqui Vai ser Como criar do mundo Bota uma vajurinha Ai, que bárbaro Quatro, você tem de barzinho com bebidas Olha aqui, gente Tem taças dentro Tem preto, branco Ai, tem essa preta que é maior E daí ela tem três andares Essa aqui Que máximo Não, aqui a gente encontra muita coisa legal Como esse quadrinho aqui, ó De Porto Alegre Que eu acho um luxo Imagina que bacana tu fazer um corredor Dentro da tua casa Só de quadros de Porto Alegre Maravilha, mas que é um super projeto, ó Leve a minha cidade pra sua casa Eu, como amo Porto Alegre Me orgulho de morar nessa cidade Eu acho muito legal Olhem essa luminária Que não está acendendo Porque não está ligada Mas ela liga Ela super funciona E é um luxo Ela super funciona, tá bom Tem mais cestos, ó Ó, mais cestos aqui, ó São lindos esses cestos E não é tudo que tá com promoção, né, André? Não, não, é toda loja Algumas peças que estão pontuadas Tipo, com uma etiqueta vermelha, 30% Bárbaro Como hoje a gente está nessa vibe Olhem este aqui As caixinhas organizadoras Isso aqui, olha que legal E é um puff, não é? Todo estufadinho, ó, gente Olhem que chiquezinho Guarda as coisas Tudo organizado, não é? Muita mochila bacana Chegando da UAT também As mochilas Bárbaro Os nossos O nosso boi da cara preta Que a gente mostrou semana passada Que ele é maravilhoso E tá esperando aqui pela sua dona Isso aí Não é? O que mais que a gente tem aqui pra mostrar, André? De peças diferentes Olha, diferentes Vamos lá O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade É um porta-retrato Contando alguma história, ó Sobre o clima Ah, o jornal, ó É o jornal do cara E daí tu... Isso aqui é um presente pra um homem, ó Que legal Então aqui ele bota as pezinhas Ah, uma namorada pode dar o presente Bem bacana E é uma loja, assim, perfeita Quando a gente quer um presente legal, não é? Porque tem peças curiosas Desde puffs também São bárbaros Tem aquela peça super despojada Pra gente colocar em casa também Olha aqui, gente Nesse cobre eu nunca tinha visto Já que a gente tá falando em organização Ó, viemos pra esse aqui também Que é um outro puff Olha aquele lá pra um parque de menino De bebê, né? Bárbaro Muita coisa legal Olha, gente Como vocês podem ver hoje Essas prateleiras que eram lotadas Estavam lotadas Elas que são vazias O que é isso aqui? É garrafa térmica? Isso é uma garrafa térmica Olha que bárbaro E conserva, viu, Carmin? O dia inteiro um cafezinho Maravilhosas E tem essas grandes aqui E as grandes também Olha que máximo Isso é um presente lindo, né, André? Bem legal Não, olha, gente A gente se perde aqui Eu me perco nessa loja Porque eu acho tudo lindo Eu amo essa aqui Que vai ser a nossa cor do inverno Que é o verde, não é? Que é esse verde Olha esses puffs todos em capitoneia Que lindos Olha que legal, gente Exclusividade E daí tu pode fazer uma porta personalizada E pedir E daí tu pode ser do que a gente quiser Não, tem algumas figuras já montadas Que a gente pode E a gente não pode fazer Bárbaro É isso aí A Loft é isso É muito mais A gente encontra essa joia aqui dentro Que nos atende super bem Aqui na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro Assim uma porta toda Uma entrada toda gravitada Não, é toda colorida E vai ter muita, muita novidade Muita novidade Que tá chegando Quantos volumes 54 volumes E vamos nos perder aqui Então aproveite Que ainda tem algumas coisinhas Em promoção E a hora é agora Pra comprar Que isso aí Que isso aí Obrigado.